No comecinho, logo com 4 minutos e já, na parte final do primeiro tempo, gol contra do Ronaldo Alves. Júnior passou pela bola, Thiago aí, o Patrick, cabeçada do Adrielson pro gol! Gol do esporte! Adrielson! 9 de jogo no segundo tempo, o esporte chega 3 a 0. Na posição boa do Adrielson! Foi lá, sem marcação, mergulhou a bola, passou, o Mikael tentou, não alcançou. E no embalo, o Adrielson empurrou a bola de cabeça pro fundo do gol! 3 pro esporte, 0 pro Náutico, pra mexer no placar da Ilha do Retiro, o Adrielson! 3 a 0 agora, Júnior! Eu acho que pro Náutico, pro esporte, tá acontecendo tudo como... Não...